Zanque Carioca.net Alô galera, tem caçadora de pensão aqui? Tem aqui, tem aqui Vamos comigo MC, cuidado hein Assim ó Abre o olho mané É pra abrir o olho hein Abre teu olho Tá pronta pra dar o bode Tá pronta pra dar o bode Caçadora de pensão Tá de olho no malote Não fica de bob Só porque tá com o malote Caçadora de pensão Tá pronta pra dar o bode Não fica de bob Só porque tá com o malote Caçadora de pensão Tá pronta pra dar o bode Caçadora de pensão Tá de olho no malote Jogador de futebol Pagodeiro ou empresário Caçadora de pensão Tá de olho no cascalho Até os services DJ leva sacode Caçadora de pensão Tá pronta pra dar o bode Tá pronta pra dar o bode Tá pronta pra dar o bode Caçadora de pensão Tá de olho no malote Tá pronta pra dar o bode Tá pronta pra dar o bode Caçadora de pensão Tá de olho no malote Abre teu olho De olhos bem abertos, hein? De olhos bem abertos, hein? Abre teu olho Tá pronta pra dar o bote Tá pronta pra dar o bote Caçadora de pensão Tá de olho no malote Não fica de bob Só porque tá com malote Caçadora de pensão Tá pronta pra dar o bote Não fica de bob Só porque tá com malote Caçadora de pensão Tá pronta pra dar o bote Tá pronta pra dar o bote Caçadora de pensão Tá de olho no malote Jogador de futebol Pagodeiro ou empresário Caçadora de pensão Tá de olho no cascalho Até os emicis Com elas leva sacode Caçadora de pensão Tá pronta pra dar o bote Tá pronta pra dar o bote Tá pronta pra dar o bote Caçadora de pensão Tá de olho no malote Tá pronta pra dar o bote, tá pronta pra dar o bote Caçadora de pensão, tá de olho no malote Abre teu olho É de olhos bem abertos, rapaziada Elas tão na pista Abre teu olho Valeu galera, quem gostou bate palma É isso aí, fui Tchau